Controle dores e desconfortos na região da garganta, massageando esse ponto. O ponto de hoje, pessoal, é o ponto da garganta, que fica nessa região aqui, na base do seu polegar. Então, aqui você está vendo a sola do pé, né? Então, na base do seu polegar, bem no meio aqui, pessoal, tem o pontinho de garganta nos dois pés. Para localizar o ponto aqui no pé, pessoal, ó, sola do pé, base do dedão, bem no meio, tá? Bem no meinho mesmo do dedão. Como que você pode estimular? Pode estimular com o dedo assim ou assim, ó. Essa parte aqui óssea, você vai colocar no ponto, tá? E vai fazer o movimento de giro, pessoal. Quem testar aí em casa pode se surpreender, porque pode aparecer aqui muita sensação de dor ou, então, a sensação de que tem grãozinho de areia debaixo da pele, ok? Temos aí nos dois pés, perfeito? Na mesma área, ó, base do dedão, bem no meio. Você vai colocar aqui o dedinho e vai estimular o ponto por um minuto para melhorar as questões da garganta. Agora acompanha a dica que eu vou explicar sobre o aspecto emocional. Esse ponto de garganta, pessoal, trata a questão física e também trata a questão emocional. Qual seria as questões emocionais ali que daria sinal nesse ponto ou daria sinal por conta de desconforto, dor de garganta, afonia? Qual seria? Sabe quando a gente fala demais ou quando a gente quer falar e não consegue? Então, isso pode gerar um bloqueio do chakra laríngeo. Nós temos um chakra na região da garganta e quando nós nos expressamos da forma ideal, esse chakra fica harmonizado. Quando nós não nos expressamos da forma correta ou ideal, esse chakra fica em desarmonia. E pode gerar situações físicas como a constante dor de garganta, a inflamação muito comum de garganta ou então a perda da voz, a rouquidão, tá? Tudo isso pode acontecer também por aspecto emocional. Segundo, a medicina energética. Quando a gente está falando aqui de ligação do físico ao emocional, nós temos que entender um pouquinho da medicina energética. Ou seja, conceitos da medicina tradicional chinesa que não separam o físico do emocional.